Aí vem Senna na reta, é o final da prova, Ayrton Senna na ponta dos dedos, Ayrton, Ayrton, Ayrton! Com todo respeito, a Rua Tijuca, esconda o meu coração, de vocês também. Acelera Tijuca, eu vou com você, nosso lema é crescer, nos guia estrela que brilha no céu, Ayrton Senna no mar. Acelera Tijuca, eu vou com você, nosso lema é crescer, nos guia estrela que brilha no céu, Ayrton Senna no mar. Vai começar, livre a pista para a emoção Foi dada a partida, prepare o seu coração Te julga, a hora chegou, quem será o vencedor? Os animais, agida, vai inspirar Velocidade, é excelente, a ousadia A internet é você na cada dia A equipe é um músico, no pit stop, piloto Piloto, piloto, piloto Velocidade, é pura cadência do céu Uma corrida maluca, repreta de bamba Eu te disse, eu te disse, eu te disse Tem que reclamar, tem que reclamar Tem que reclamar, tem que reclamar Que roupa atrás, um vigarista Piloto, velocidade, é pura cadência do céu Uma corrida maluca, repreta de bamba Tem que reclamar, tem que reclamar Te julga, eu tô ligando na pista E quando atrás, não fica risco Rompendo barreiras, superou limites Atletas buscando o primeiro lugar Quando de repente, pisando no breque Viu que eu lembreque, alguém acelerar Na última volta Na última volta do meu carnaval Eu também que espanto é um gênio da rede mortal Trazendo nas mãos a bandeira Do nosso país Na reta, na reta Na reta A consagração do teu é A emocionada Lá vem o campeão Do ano baixo E agora, e agora A senhora de julga Eu vou com você Nosso reba é do céu Nos guia estrela Que brilha no céu Ayrton Ayrton Senna do Moré A senhora de julga Eu vou com você Nosso reba é do céu Nos guia estrela Que brilha no céu Ayrton Senna do Moré Vai começar Vai começar E velha pista para a emoção Foi dada a partida Preparou o seu coração Olha a Tijuca Tijuca A hora chegou Quem será o vencedor Que enredo maravilhoso Sassumar A gilidade A espirar Velocidade Impressionante A ousadia A internet É você É você É você A gente jogou A gente jogou No fim de fogo Que louco Parou E lá vão Eles na pura Cadência do céu Caramba Tá aí Uma corpita Maluca Requerda de barra Sentando pra passear Meu nome Lobo na pista E corpo atrás Do vigarista E lá vão Eles na pura Cadência do céu Uma corpita Maluca Requerda de barra Tentando pra passear Meu nome Lobo na pista E corpo atrás Do vigarista Rompendo Rompendo barreiras Superam o limite A vida vem buscando Olha o som 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 Fizendo no breque E nunca lembrei Que alguém ia ser Nela Lá vai ter a guarda Na última volta Do meu caro Lutero Desporta O gênio Talento imortal Já se entra Nas mãos A bandeira Do nosso país Na meta A consagração O tema A emocionar Lá vem o campeão O ano baixo Capitão A emocionar A emocionar Eu vou com você Nosso lema É prazer Cuspir a estrela Que brilha no céu Aíton Senna Aíton Senna É o carnavalista É o carnavalista Que rio Lindo Lindo A interpente É você Na cada dia Ai que Deus O pico esporte E louco E levam ele Lá vai Lerita pura Cadência do samba Com a corpita Maluca Repreta De vaga Deixa nunca passear Meu nome Rúmula E povo Atrás O gigarista Te julga Lerita pura Cadência do samba Não é corrida Maluca Repreta De vaga Alô Moreira Minha comunidade E povo Atrás O gigarista O que é Barreiras Superam limites A feta Buscando O primeiro lugar Quando de repente Pisamos no breque E no telemetre Alguém Acerrar É a última Volta Do meu Carro Sabe tudo Sabe tudo É um gênio Talento imortal Trazendo Nas mãos A bandeira Do nosso país Chega na hora Chega na hora Chega na hora Eu te julgo Eu te julgo A consagração De vinte A emoção É o campeão Do ano baixo Pra te dar O céu A senhora De julga Eu tô com você Nosso lema É terceiro Busquei a estrela Que brilha no céu Que brilha no céu A irmã Que brilha no céu A irmã Que brilha no céu A irmã A irmã Oceana Do Borel Segura Marimba Caramba A irmã Amor A irmã A irmã